Estamos em todos os santos do mundo, fazendo missões, somos mais que dois, somos mais que dois. Temos um olhar no calor de nós, tantas nações. Estamos em todos os santos do mundo, fazendo missões, somos mais que dois, somos mais que dois, somos mais que dois. Estamos em todos os santos do mundo, fazendo missões, somos mais que dois, somos mais que dois. Temos um olhar no calor de nós, tantas nações. Temos um olhar no calor de nós, tantas nações. Temos um olhar no calor, e faz a diferença que a vida tenta esconder. Eles não querem mostrar Mas isso não tem problema Que eu tenho que te ver Pra fazer seu corpo espalhar Somos mais que milhões Somos mais que milhões Beijando e tentando Nos anos Fazendo soluções Somos mais que milhões Somos mais que milhões De Deus e Solares Aos de nós São as canções Vão divulgar O interesse de Deus Nós somos identificadores Somos rebaixões Você e eu Vão mais que milhões Somos pequenos Você e eu Amém. 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 Amém.